Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 2 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Questões dentro de sua vida romântica ou social podem desaparecer magicamente nas primeiras horas, querido leão, quando o sol de aquário manda um beijo para Marte. Embora você flutue durante grande parte da manhã, a vibração parecerá mais intensa quando a tarde chegar e Luna se mudar para peixes. Este posicionamento luminar carregará consigo uma energia transformadora, que poderá inspirá-lo a destruir quaisquer relacionamentos ou situações que não estejam mais funcionando para você. Você pode se sentir chamado a se esconder em casa mais tarde esta noite, enquanto Vênus se aconchega no Nodo Sul em sua quarta casa solar. Você está cheio de energia hoje. É provável que seu charme e inteligência deslumbrem a todos em casa e no local de trabalho. Saia com amigos ou alguém especial e divirta-se. O dia será descontraído e livre de pressão. Há chances de obter ganhos monetários significativos hoje, mas fique de olho no valor que você está gastando em suas compras. Você sentirá o desejo de estudar, expandir seus horizontes espirituais e enriquecer seu conhecimento e experiência. Você construirá uma base sólida para o seu futuro. Antes de atingir os objetivos que se propõe a perseguir, você terá dificuldade em tomar decisões e precisará de apoio e orientação. Alguém muito importante para você estará ao seu lado e o ajudará a tomar as decisões certas. Haverá desenvolvimentos em sua vida que o ajudarão a crescer e adquirir mais experiência. Você refletirá sobre seu passado e se arrependerá de algumas das decisões que tomou. Você resolverá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reverter uma situação negativa e, de fato, conseguirá fazê-lo. Hoje, há uma tendência a recorrer a comportamentos confortáveis em vez de se desafiar ou ter como objetivo crescer e aprender, querido leão. Velhos hábitos exercem forte influência sobre você agora, e uma boa ação do passado pode beneficiá-lo. Usar seus talentos pode colher recompensas, mas também pode ser sábio desafiar a si mesmo de uma maneira pequena. Considere que você poderia estar tomando o caminho de menor resistência. Pode ser sensato tirar algum tempo ou se concentrar na visão em vez dos detalhes de um plano ou projeto apenas por enquanto. Mais tarde hoje, a lua entra em seu setor de intimidade, e o desejo de se concentrar e se especializar é forte. Você está tentando colocar seus negócios e assuntos financeiros em ordem. Sua vontade de definir um cronograma e cumpri-lo, combinada com sua determinação, vigor, paciência e persistência, está ajudando você a alcançar seus objetivos. Por mais difíceis que sejam. Você está buscando ativamente um futuro profissional e financeiro melhor, e seus esforços estão valendo a pena. Sua paixão e entusiasmo pelo seu trabalho estão ajudando você a avançar. O sucesso pode não ser fácil, mas há pessoas em sua vida que o estão apoiando em seus esforços. Aproveite o período promissor que está à sua frente, colocando seus planos em ação. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Em que você precisa se concentrar, Léo? Espere ver uma mudança de coração quando Vênus em Escorpião se opõem ao Nodo Norte em Touro. O que você pode ter desejado ou iniciado há muito tempo pode ser diferente do que você está buscando profissionalmente agora. Não há problema em querer algo diferente, como um novo equilíbrio entre vida profissional e pessoal ou aspectos de sua carreira. No entanto, você e essa oposição fixa sugerem que se sentir confortável com a mudança não é fácil. Embora desafiador, você pode se sentir mais alinhado com o que deseja agora do que com o que se comprometeu originalmente. A maré está mudando, Léo. Grande mudança está sobre você e é agora que as oportunidades serão apresentadas diante de seus olhos. No entanto, se você chegar e agarrar a luz é com você. Confiar em suas habilidades faz parte disso. O seu é um sinal conhecido por sua confiança, mas até você luta nessa área às vezes. O processo divino que está se desenrolando trará muitas reviravoltas, mas o resultado final será a recompensa, desde que você permaneça fiel a si mesmo e às suas convivências. Não se desvie do que você sabe ser verdade, Léo. Oportunidades poderosas e positivas estão em andamento. Números da sorte Seus números da sorte para 2 de novembro são 1, 3, 33, 51, 27, 43 Amor diário Quando se trata de namoro e romance, você gosta que seja cheio de diversão ousada e vibrante, Léo. Você também gosta de uma pitada de flete e espontaneidade quando se trata de sua rotina. No entanto, com a doce Vênus, nosso planeta deusa, tremendo nas profundezas do signo de água escorpião, você se sentirá faminto por devoção completa e total. Você ficará sobrecarregado com uma fome de paixão, pois exige ser absorvido e consumido por seus relacionamentos. O namoro casual pode parecer um pouco mais difícil agora, mas os relacionamentos existentes podem usar isso para aumentar o calor em seu fator de amor. O dia terá um começo incrível. Seu parceiro pode obter algo precioso para você, como comprar para você uma coleção de guarda-roupa totalmente nova ou um carro de luxo ou algo semelhante que aumentará seu conforto. Você terá a capacidade de voltar a alguns problemas românticos que tem evitado ultimamente. O passeio vai ser um pouco acidentado e você apertou os cintos de segurança, bem como do seu parceiro. Você terá esperança e oportunidade românticas em meio a toda essa comoção. Este é apenas um teste de fé e depois que passar você terá uma nova identidade de seu relacionamento que resolverá todas as confusões românticas. Essas experiências que você teve quando era solteiro estão incomodando um pouco. Se você não tentou se livrar deles antes, hoje você terá a chance de fazê-lo. No trabalho Você deve manter a calma, pois surgirão certas situações que podem enfurecê-lo. Não deixe escapar nada que possa parecer uma declaração ofensiva para alguém. Seja ignorante nesse ponto do tempo e tire sua fúria mais tarde de maneira refinada. Seja feliz porque você pode ter a riqueza desejada reunida e pode ir para os luxos mais luxuosos. Qual é a natureza de suas parcerias com aqueles com quem você trabalha? Você é hábil em formar e manter esses relacionamentos. Estas são questões para refletir, pois a lua está em aquário e em sua sétima casa de parcerias comerciais. Verifique consigo mesmo e veja se você tem a capacidade de trabalhar facilmente ao lado de outras pessoas. Uma grande parte do que determina o sucesso dessas relações é a capacidade de ambas as partes se comprometerem e ter a disposição de se ouvir. Pergunte a si mesmo se você tende a ser o tipo de pessoa que prefere trabalhar sozinho o tempo todo, se for esse o caso. Como você pode aprender a envolver outras pessoas em seu processo de trabalho? A lua está em quadratura com urano em sua casa 10, lembrando que você precisa da ajuda de outras pessoas para alcançar o que deseja em sua carreira. Saúde. O dia é feito para relaxar. Marque uma consulta de massagem ou faça um exercício anti-estresse. Mas isso não significa que você estará desleixado. Em vez disso, o dia promete ser bastante ativo e é provável que você compre alimentos saudáveis e ou equipamentos de ginástica. É provável que você receba bons conselhos relacionados à saúde de alguém. Você se sente mais esperançoso e apegado às ideias do futuro hoje, Léo. Envolver-se com suas fantasias e desejos pode ajudá-lo a atrair as coisas que sempre desejou. Tente fazer um quadro de visão ou uma lista de tudo o que você deseja manifestar na vida hoje para ajudá-lo a se sentir mais positivo. A aventurina verde atrai oportunidade e fortuna, tornando-se a pedra perfeita para trabalhar hoje. Mantenha um pedaço de aventurina verde no bolso esquerdo para ajudá-lo a se manifestar hoje. As cebolas são embaladas com vitamina C, vitaminas do complexo B e potássio, e adicionam sabor a qualquer prato salgado. Inclua cebolas em sua dieta para apimentar as coisas e fornecer nutrientes ao seu corpo, Léo. Família e amigos O dia é bom o suficiente para beber e jantar apenas. Você encontrará muitas pessoas pairando em torno de você por sua atenção. Todos estão ali para algum ou outro ganho, nenhum deles merece um envolvimento sério. No entanto, um deles pode se tornar um bom amigo com quem você pode compartilhar coisas em um nível platônico. Parceiros, sejam oficiais ou apenas potenciais, terão um papel muito poderoso em seu dia hoje, Léo. Então não se surpreenda se as coisas ficarem bastante intensas com alguém especial. A lua intuitiva está se movendo através de Aquário e sua sétima casa de relacionamentos românticos, colocando você no clima para se concentrar nos mais positivos em sua vida. Esta vibração é amplificada dez vezes pelo fato de que ao longo do dia a luna formará uma poderosa conjunção com Saturno Kármico neste mesmo setor de seu mapa. Com este peso pesado celestial em cena, quase tudo pode acontecer em um dia como este, mas o que quer que surja em seu caminho será bastante difícil de perder, de olhos abertos ou fechados. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.